Futebol na Band News FM fala aí do Palmeiras, Arthur Covri. Convocado pela primeira vez para a seleção principal, Gabriel Menino do Palmeiras comemora e espera agradar o técnico Tite. Ele foi a principal surpresa na lista para os dois jogos do início das eliminatórias para a Copa do Catar, dia 9 contra a Bolívia na Neoquímica Arena em São Paulo e depois dia 13 contra o Peru em Lima. Gabriel Menino garante que, apesar de ser volante neste momento e Tite tê-lo convocado como lateral, ele dá conta do recado nas duas posições. Jogador, acho que tem que ter mais de uma posição, né? Saber jogar em, não em todos, mas em algumas posições para estar à disposição e pode contar comigo que eu vou dar conta do meu espaço. Com Gabriel Menino, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Grêmio domingo pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, às 4 da tarde. Transmissão aqui na Band News FM a partir das 3h20, narração do Marcelo Duó.